Fala galera, sejam muito bem-vindos ao quarto podcast do canal. Antes de tudo quero avisar que postei um vídeo ontem falando sobre a situação do Brasil em uma eventual terceira guerra mundial. Basta clicar nesse link aqui em cima no seu canto direito da tela. Se você acompanhou os meus últimos três vídeos falando sobre a crise da Coreia, então você está sabendo que a coisa lá está bem feia. Fazia muito tempo que eu não ficava apreensivo. Hoje, dia 15 de abril, comemora-se o aniversário de Kim Jong-un e no próximo dia 25 de abril, comemora-se o aniversário do exército norte-coreano. O governo da Coreia do Norte avisou que um grande acontecimento está para acontecer nos próximos dias. Os Estados Unidos acreditam que Kim Jong-un está muito próximo de realizar um novo teste nuclear. É... e parece que Donald Trump não vai tolerar isso. A coisa lá está bem tensa. De acordo com a NBC News, os Estados Unidos estão preparados para efetuar um ataque preventivo contra a Coreia do Norte se mais um teste nuclear for realizado. Lembrando que no último dia 13 de abril, os Estados Unidos lançaram no leste do Afeganistão a bomba GBU-43, a bomba não-nuclear mais potente das forças armadas americanas. Isso, claramente, foi uma demonstração de força. A agência estatal afirmou que a Coreia do Norte vai reagir em caso de qualquer ação militar por parte dos Estados Unidos. O representante do Estado-Maior da Coreia do Norte comunicou ainda que pretende atacar bases militares americanas que estão localizadas no Japão e na Coreia do Sul. Notícias estão circulando afirmando que o Japão se prepara para a evacuação de seus cidadãos da Coreia do Sul. No último vídeo falei que a inteligência dos Estados Unidos acredita que Kim Jong-un está cada vez mais próximo de atingir a capacidade de realizar um ataque contra o continente americano. No desfile militar que ocorreu neste sábado, Kim Jong-un mostrou ao mundo um total de 56 mísseis de 10 classes diferentes. O relatório dos analistas do site 38North, referência em assuntos sobre o regime de Pinyoung-jum, afirma que o local dos testes nucleares no norte do país está preparado e pronto para um novo teste. Fiquem atentos, pessoal, pois os próximos dias podem entrar para a história mundial. Uma guerra na Península Coreana está cada vez mais perto. Vocês vão encontrar mais informações nas fontes disponibilizadas aqui embaixo na descrição. Galera, por enquanto é isso e qualquer tipo de informação relevante eu trago para vocês aqui no canal. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube. Fiquem com Deus e no YouTube.